Todos nós lembramos de uma ou outra celebridade que já riscou uma carreira política em algum momento. Até porque as candidaturas costumam vir acompanhadas de propagandas eleitorais inesquecíveis, como é o caso do Tiririca e do Kid Bengala. Eu sou o Caio Henrique, jornalista da redação do Portal 6 em Anápolis, e neste vídeo eu te conto algumas das figuras públicas que já se aventuraram na política. O primeiro da nossa lista, e também um dos mais emblemáticos, é o ex-jogador Romário, tetracampeão pela seleção brasileira em 1994. Ele não apenas tentou, como foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2010, e quatro anos depois se consagrou senador, cargo que ocupa até os dias de hoje. Outra celebridade que foi uma grande surpresa dos candidatários para deputado estadual foi o ex-ator Alexandre Frota, que apareceu na cena política nas eleições de 2018 como um grande aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Frota saiu vitorioso nas eleições, porém acabou sendo expulso do PSL, partido de Bolsonaro na época, apenas seis meses depois, rompendo também as relações que mantinha com o agora ex-presidente. Ele buscou uma reeleição para o cargo de deputado estadual em São Paulo em 2022, mas não obteve votos suficientes. O goiano e também ex-jogador de futebol Túlio Maravilha, muito conhecido por ultrapassar a marca dos mil gols na carreira, foi outro a vivenciar uma vida política. Ele se formou vereador em Goiânia no ano de 2008, tendo conquistado mais de 9 mil votos. Porém, renunciou ao cargo dois anos depois, para voltar aos gramados justamente em busca de alcançar a marca do milésimo gol. Outro exemplo é do senador Jorge Cajuru, que antes de seguir carreira na política, era conhecido pelo seu trabalho como jornalista e apresentador esportivo. Ao menos até agora, todos os nomes citados são exemplos de sucesso nas tentativas de adentrar ao serviço público. Entretanto, vários outros famosos ficaram pelo caminho ao tentar essa carreira. Os ex-jogadores Vampeta, Dinei e Marcelinho Carioca são alguns desses exemplos de fracasso nas urnas, assim como o Kid Bengala, o lutador Wanderlei Silva e o ex-vencedor do BBB, Kleber Bambam. E esse foi nosso vídeo sobre os famosos que já tentaram seguir carreira na política. Já sabia de todos? Comenta aqui embaixo. E para não perder conteúdos como esse, basta se inscrever aqui no canal do Portal 6 e acompanhar a gente pelas redes sociais ou lá no nosso site. A gente se vê na próxima.